Gente, de volta aqui com Cidade Alerta, um casal e seis filhos passaram por momentos assustadores em Franca. Após um jantar improvisado, provocado ali, um incêndio, em uma casa no Jardim Aeroporto 3. Acidentes domésticos como esse podem ser muito comuns e terminarem com situações gravíssimas. Já imaginou, gente? A repórter Márcia Maria visitou essa casa e conversou com a família. Lidiane se recupera das queimaduras após sofrer um acidente doméstico. As marcas estão no rosto e no braço de esquerda. A cena de terror e desespero não sai da cabeça. Recordo que eu fui colocar o álcool dentro da panela e quando eu coloquei um pinguinho só, já explodiu. Já veio aquela queimadura no rosto inteiro, no corpo. E eu sentindo que minha pele estava queimando, meu olho estava caindo, estava pingando sangue. E os meus filhos desesperados, gritando socorro, socorro. Lidiane ficou internada por uma semana em um hospital de queimados, na cidade de Catanduva, no interior paulista. Tudo aconteceu na casa onde a família morava, na região sul de Franca. Sem gás, há três meses, ela e o marido improvisaram fogareiro com algumas latas dentro da pia. Quando colocaram álcool, veio a explosão. O fogo se alastrou pela cozinha e, por pouco, não atinge toda a família. A gente estava fazendo janta, porque eu estava fazendo um furgareiro dentro da pia, com álcool. E aí a gente fez a mistura, meu marido fez a mistura. E quando eu estava acabando de secar o arroz, ele falou assim, para mim, segura, eu vou segurar a panela, você coloca um pouco de álcool, porque tinha acabado o fogo. A hora que eu coloquei a primeira gota, explodiu. Aí a hora que explodiu, já começou a pegar fogo em tudo. Parte do teto foi atingida pelo incêndio. As panelas ainda continuam jogadas pelo chão. Quatro filhos do casal estavam na cozinha. Um deles, de sete anos, foi atingido. O garoto teve queimaduras por quase todo o corpo e permanece internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele teve queimaduras nas duas mãos, no peito e no rosto. A boca dele não tem cor, mas ele está pura carne. Ele está na pura carne viva. Ele tem que tomar os suplementos, e esses suplementos são caros. Pumada, ele tem que fazer uma cirurgia. Após o acidente doméstico, a família teve que deixar a casa a pedido do proprietário. Eles estão provisoriamente na casa da mãe da Lidiane, sem condições financeiras para arcar com os prejuízos. Enfrentam um outro desafio, conseguir recursos para recomeçar. Como aqui é muita gente, eu já tenho seis filhos, e mais o meu marido, então está muito apertado, muito. Então a gente precisa muito de uma casa, porque o dono lá não quer saber se a gente tem lugar para ir, se a gente não tem lugar para ir. Entendeu? Aí a gente precisa dessa ajuda, de uma casa para poder morar. Segundo especialistas, acidentes domésticos são frequentes. Um descuido pode resultar em graves consequências. A maioria dos casos, além dos adultos, envolve principalmente crianças. Por isso é importante tomar certo cuidados para evitá-los. Para evitar esse tipo de acidente, é justamente não fazer o fogareiro, não acender em local impróprio. Por mais que era uma pia, é um local impróprio. Não é o local certo para usar esse tipo de equipamento. O que poderia ser feito? Não deixar a criança perto, chegar perto. E se você, de repente, jogou algum produto que não se deveria ter jogado para acender esse fogareiro, abafar com água corrente. E se por acaso você acabou se queimando e se machucou, jogar água corrente na pele, na área queimada, e ligar o 93 imediatamente. É o que tem que se fazer, água corrente. Lidiane e o marido aprenderam a lição. Se pudessem voltar no tempo, fariam tudo diferente. Aprendeu-se, eu não indico para ninguém fazer isso em casa. E nem também em outros lugares também, não indico fazer isso. Aprendi que a gente não tem que fazer. Não tem que fazer isso, porque é um risco muito grande. Eu podia ter morrido, os meus outros meninos podiam ter morrido, porque lá em casa só tem uma porta para sair e uma porta para entrar. E a pia fica do lado da porta. E se esse fogo aumenta para o outro lado, a gente ia ficar preso lá dentro. E aí a gente ia morrer. Ia morrer todo mundo. Está vendo como é importante, gente, essa questão? Às vezes a pessoa foi na boa intenção, né? Que situação, né? Você não ter condições ali, você vai improvisar para a alimentação, para a comida das pessoas, das crianças, e de repente acontece uma tragédia, né? E podia ter acontecido pior, né? Numa situação como essa, você viu? Cada imagem aí, né, gente?